Sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast Lassai Talk. E hoje a gente está comemorando um dia muito especial aqui em Brasília, que é o aniversário da cidade. Assim, hoje nós temos a honra de entrevistar um jornalista e turismólogo que há 10 anos criou o Minha Brasília, em que ele entrevista personalidades e também celebridades a bordo de uma Brasília, apresentando o DF, nosso quadradinho, de uma maneira que só ele apresenta. E o currículo desse homem é tão extenso que a gente tem até que ler. Nesses 10 anos ele alcançou mais de 200 mil seguidores, tendo temporadas na Globo Brasília, Band Brasília, Rádios Transamérica, Mais Brasil News e Nova Brasil. Além de parcerias com dezenas de clientes, como FIFA, Sebrae, GMT, Shoppings, Aeroporto de Brasília, BRD e GDF. Ele já falou de parapente, já fez rapel e é muito mais fácil dizer o que ele não fez. Com vocês, Daniel Zucco. E aí? Beleza. Essa Brasília Amarela, ela acompanha você já numa longa data, mas quando que surgiu essa ideia de você ir para um Brasil como uma Brasília apresentando o Distrito Federal? Cara, já tinha um tempo que eu estava querendo juntar de alguma forma as minhas duas formações principais, que eram turismo e jornalismo. E eu tinha uma produtora, eu tenho até hoje uma produtora de filmes, eu tinha uma certeza do que eu não queria fazer. Eu não queria falar de Brasília, juntando o jornalismo e o turismo, daquela forma clássica, meio chapa branca, assim, ah, venha você conhecer Brasília, a capital de todos os brasileiros. Coisa que todos os governos ou secretarias fizeram nos últimos 60 anos e não deu certo. porque Brasília continua sendo ainda vista de outras formas, é muito vinculada à política, à corrupção e tal, e não dessa forma que eu queria apresentar a Brasília, com Brasília sendo um lugar especial no planeta. Era a única certeza que eu tinha. Em 2012, vendo um álbum de fotografias na casa dos meus pais, eu vi que lá tinha uma foto. Acho que vocês têm essa foto. Essa. Sou eu, meus dois irmãos, sentados no teto dessa Brasília azul, que era do meu pai, em 83, por acaso aí não tem a data, mas na foto original tem no cantinho a data. Essa foto foi de julho de 1983, eu tinha 3 anos de idade, eu sou o menorzinho aqui com a mão na careca do velho. E quando eu vi essa foto, lá em 2012, a coisa meio que fechou a ideia, assim, foi na hora. Falei, caramba, a cidade tem um carro, é um carro clássico, é raro você ter um carro com o nome de uma cidade, que no Brasil só tem dois, Brasília e Paraty. Eu falei, cara, então é isso, eu vou usar a ideia de entrevistar pessoas dentro de um carro que tem o mesmo nome da cidade, rodando pelas ruas da cidade, falando de Brasília. E aí, isso se vinculou. Até então, a ideia de entrevistas dentro de carro não é novidade, isso acontece há muito tempo. Desde, aqui no Brasil, eu lembro, o Táxi do Gugu já tinha isso, o Jacarepanguela, a Nagrin, o Seinfeld fez isso, então não é novidade. No entanto, todos esses outros programas podiam ser qualquer carro, em qualquer lugar. Então, a grande novidade do Minha Brasília foi vincular um carro à cidade. Não funciona uma entrevista dentro de uma Brasília em São Paulo, no Rio e Macapá. Só funcionaria em Brasília. E eu não queria fazer qualquer carro em Brasília, porque ele também pode ser em qualquer lugar. Então, é uma Brasília por Brasília, falando de Brasília. E aí, fechou o conceito, e aí, depois disso, eu fiquei um ano procurando comprar um carro. Porque muita gente acha que eu tinha essa Brasília, sei lá, na garagem do meu avô, que estava lá, parada, a fazer alguma coisa. Não. A ideia veio antes do carro, do carro ser meu. E aí, depois que eu tive a ideia, depois que a gente fechou o conceito, aí eu fui atrás de comprar um carro, atrás de comprar as câmeras, que tipo de câmera ficaria melhor, para que eu não precisasse criar um grande estúdio. Porque o legal do Minha Brasília é que quem entra está dando um velho de carro. A pessoa passa a ignorar as câmeras e microfones, mas... Porque quando tem aquela carinha de estúdio, as pessoas ficam nervosas. Ah, atenção, gravando, aceite luzinha e tal. Lá não. Quando a pessoa entra no carro, as câmeras já estão rodando, o microfone já está ligado, já está gravando tudo, o microfone fica preso no centro de segurança. Então, na hora que você entra, posto de segurança, já podemos conversar o papo. E aí, muita gente se solta. Acho o grande legal do Minha Brasília é exatamente essa informalidade com o convidado que se solta e conta as histórias naturalmente. E aí, a gente acabou conversando aqui também sobre o nosso outro tópico, que é como surgiu essa ideia, como veio essa ideia de entrevistar as pessoas. E, dentre todos os lugares de Brasília, a gente tem uma pergunta que cada um tem seu favorito, que aqui são vários lugares lindos. Mas qual que é o seu favorito? O céu. O céu. Porque o céu é um não-lugar. Em turismo, na faculdade de estudos, existe o conceito de não-lugar. O que é um não-lugar? É aquele que, teoricamente, é igual a qualquer lugar. Tipo, shopping. Você está dentro de um shopping em Brasília e você não sabe onde você está, você não diria que está em Brasília, que você pode estar em Nova Iorque. Afinal, os shoppings são em Amsterdã, em São Paulo, Rio e Manaus. Shoppings são lugares iguais em qualquer lugar. Aeroporto. É um não-lugar também. O aeroporto de Brasília vai ser similar ao aeroporto de Paris, com suas proporções, claro. Quando eu penso no céu é o melhor lugar de Brasília, é porque, em teoria, o céu não é em nenhum lugar. O céu está aí, no planeta inteiro. Só que o céu de Brasília, ele se torna um lugar, porque é um céu diferente do resto do mundo. Dizem que, por conta do nosso subsolo aqui do Cerrado, são subsolos riquíssimos em cristais, então esses cristais que estão no subsolo, de acordo com algumas pessoas, refletem a luz que vem e tornam o nosso céu mais claro. Fora isso, a gente tem a questão do clima, da terra vermelha, da seca. Então, o céu de Brasília, ele é espetacular por vários motivos. Primeiro, porque talvez seja uma das poucas cidades grandes. Brasília hoje é o segundo maior centro do aeroporto do Brasil, só perde para São Paulo, até o Rio, que é muitos municípios, então o Rio se subdivide. E Brasília é muito uma cidade desse tamanho, que eu consigo ver o céu olhando para frente. Eu não preciso olhar para cima para ver o céu. Se eu olhar para frente, eu vejo o horizonte, isso me permite ver o limite do céu. Isso é raríssimo. É uma cidade sem prédios altos, cidade que tudo é muito baixinho, então eu tenho acesso ao céu, que é a primeira coisa. Depois, a questão dos cristais. O nosso céu é realmente mais claro, mais bonito, e aí entra a brincadeira do clima. Com a seca, a gente tem vários momentos durante o ano que eu consigo ter um céu sem nenhuma nuvem, todo azul e só. Sem nuvem nenhuma, porque é muito seco. E ainda mais por causa da seca, então você tem, são 100 dias de chuva, aí você tem partículas de poeira que ficam suspensas e elas viram filtro. Tipo o filtro do Instagram, na rede social, elas viram filtro. E por isso que a gente tem aqui um pôr do sol vermelho, um outro dia laranja. Tem dias que ele vem do azul mais escuro, aí vai ainda e entra um lilás, um roxo, aí do nada laranja. Caramba, isso por quê? Porque você tem partículas suspensas por conta da seca, e isso vira um filtro no pôr do sol e no nascer do sol. Então o céu de Brasília, para mim, é o melhor lugar da cidade. Primeiro que ele pode ser acessado de qualquer lugar, seja mais perto de Brasília mesmo, ali na Esplanada e tal, perto do Monumentos, ou então nas outras cidades do DF, que o céu é tão bonito quanto. E para mim ele deixa de ser, por todos esses motivos, um não lugar. E vira um lugar. A gente devia vender o nosso céu tunisticamente. Tipo, vem para Brasília para ver a Catedral, ok, para ver o Congresso, ok, a Torre, beleza. Mas vem para ver o céu também. Eu tenho certeza, porque pegar maio, eu gosto muito do mês de maio, porque é o primeiro mês da seca, e está muito frio. Então o céu tem uma beleza diferentona, assim. E como a gente ainda não está no inverno, mas a gente está naquele meião do outono, os dias não anoitecem tão cedo nem tão tarde. No verão anoitece muito tarde, no inverno anoitece muito cedo. Então a gente tem um período de penumbra, um período de pôr do sol muito grande durante o mês de maio, o que facilita muito para quem quer fotografar. Eu sou fotógrafo muito grande. Sim, a gente está olhando as minhas fotografias, Suzy, e eu particularmente sou muito fã também das fotografias que tem o céu do Brasil, que também para mim é sensacional. A gente percebe que você falou do horizonte, até olhando para essa imagem, que você olhando para frente da imagem, você ainda consegue ver... Olha o cantinho ali, está vendo o horizonte? No meio da árvore passando? Aquela linha ali, o horizonte, cara, e eu estou... Isso aqui, essa foto é no centro da cidade, literalmente, no meio da cidade, no congresso ali, estou aqui do lado da catedral. Então, ainda assim, eu estou no meio da cidade, aqui em qualquer lugar do mundo, é o lugar mais amontoado, né? Mais prédio. É, para ser mais antigo e tal, aqui eu consigo olhar para frente e ver o horizonte até onde o céu termina, cara, isso é um problema. Certo. Aqui em Brasília, a gente tem uma paixão meio diferente. Para qualquer pessoa que venha de outro país ou estado, quando vê a nossa paixão por azulejos, se surpreende. Atos Vulcão começou com essa tradução, colocando azulejos por vários dos pontos mais importantes de Brasil. Mas qual é aquele que guarda no Brasil, especialmente no seu coração? O que está tatuado no meu braço. Aqui no meu braço esquerdo tem essa faixa, que ela é a faixa dos azulejos do Atos Vulcão que estão lá na Torre de TV. São os azulejos da Torre. Esse aqui, para mim, é o mais legal de todos. Porque ele... O Atos Vulcão é um gênio. Antes de a gente começar a falar propriamente do trabalho dele em Brasília, vale lembrar que a parceria Atos Vulcão, JK, Niemeyer e Azulejos não começou em Brasília. Começou em Belo Horizonte. Quando o JK, prefeito de Belo Horizonte, propõe a reforma do Complexo da Pampulha, e nessa reforma tem um lago, tem uma igrejinha, que lá é a Igreja de São Francisco, e tem os azulejos de Atos Vulcão na Igreja de São Francisco, que é projeto do Niemeyer com a administração do JK. É maravilhoso, deu super certo. cinco anos depois de atacar eleito presidente. E aí ele traz a mesma galera para cá, para pensar Brasília no fim de sucesso. E é genial, assim, porque Brasília é uma obra de arte. mesmo, assim, é super clichê falar isso, o Museu José Alberto e tal, mas Brasília é uma obra de arte e é gratuito. Então, eu consigo, passeando, visitar obras de grandes artistas, desde Niemeyer, que é um grande artista, com suas obras arquitetônicas, a Atos Vulcão, o Lelé, o Lúcio Costa, cara, não falta a Darlan Rosa, não faltam, e eles estão disponíveis para a gente. Eu não preciso pagar um ticket e entrar num lugar para ver esses caras. Ele está na cidade, né, e um pertinho do outro, é muito bacana isso. E eu gosto sobre a maneira do Atos Vulcão, porque, eu não citei o Burner Marx, então, e o Burner Marx, também, com essa galera também, com os jardins e praças. Então, Atos Vulcão, por que ele considera ele o gênio? Porque ele pega um painel gigante, e se você for reparar, cada painel gayser só existe em dois azulejos. Duas formas. E elas são replicadas, e parece que você está vendo um grande mosaico ali, quando, na verdade, são apenas dois azulejos diferentes. Nesse que eu tenho tatuado, é um que metade é azul e metade branco, e outro que tem uma faixa azul no meio do azulejo. E só. Mas, da forma que ele é disposto, parece que são muito mais, e não apenas dois. Em todos os trabalhos do Atos Vulcão, são apenas duas formas, dois azulejos diferentes, que colocado da forma semi-aleatória, por que semi-aleatória? Porque ele tinha uma recomendação para os pedreiros. Primeiro, é uma obra conjunto, ele fazia os azulejos, chegava para os pedreiros e falava, fala do jeito que você quiser. É seu. Só tem a recomendação, você não pode fechar o círculo. Por exemplo, se eu tenho dois triângulos, eu não posso fazer de forma que eles fechem um quadradinho. Não. Eles nunca podem fechar. Pode até ter três, mas o quarto não entra, entra o pracinho. Os pracinhos não podem também se fechar no quadrado. Tem que ser aleatórios, mais ou menos. E a beleza está aí. E o legal é que nenhum deles tem significado. Só tem um painel do Atos Vulcão que tem significado, que é o da Igreja Munda 308, que é a pomba e a estrela. E é o único que foi organizado no sentido de que não era totalmente aleatório. Não, não é nada aleatório. Ele é um sim, não, sim, não. É, ele é padronizado. Ele é um tabuleiro de xadrez ali, né? A pomba para baixo que representa a descida do Espírito Santo e a estrelinha que é a estrela da natividade. Então, é o único que tem explicação, né? Que tem significado. O resto é tudo realmente aleatório. E eu gosto muito desse. Não sei, cara, ele tem uma coisa meio tribal, assim. Não sei, eu gosto desse, tanto que foi o que eu tatuei aqui no meu braço. Mas, pô, que números. E depois que eu tatuei esse, eu conheci outros ainda, que eu não conhecia. Por exemplo, tem um painel do Atos Vulcão que é um dos mais bonitos que eu vi, que ele fica no Riacho Fundo. É o único fora do plano piloto, fora de Brasília que é do Riacho Fundo, que é o que está lá. Hoje, é um centro de estudos psiquiátricos. É uma clínica psiquiátrica pública que funciona no Riacho Fundo. Esse lugar, aí vão perguntar, mas por que? Que tempo é o Riacho Fundo? Porque é uma clínica psiquiátrica. Porque antes de ser a clínica psiquiátrica, lá foi residência oficial da presidência da República. Nos anos 70. Aí depois saiu de lá, quando foi para a Granja do Torto, e aí passou a ser a clínica lá. Então, por ser a residência oficial, tinha o painel do Atos Vulcão. Tem um dos mais bonitos, tem pouquíssimo a gente conhece. E ele é visitável também. Um outro que não é visitável, mas é lindo, e é o maior painel de azulejo do Atos Vulcão, e esse ao Vigar é o maior da América Latina. Ele tem mais de 500 metros quadrados, e ele fica no subsolo do QG do Exército. A garagem do QG do Exército, ela tem uma parede inteira da garagem, com mais de 500 metros quadrados, que é um painel de Atos Vulcão que está lá. E esse é muito legal. Por acaso, quem, ah, mas como é que faz para ver? Entra lá no canal, no meu Brasília tem um vídeo falando onde está o Atos, que é exatamente desses Atos Vulcão que pouca gente conhece. Tem dentro do Hospital Sara Prichek, tem dentro do Hospital Regional de Tabatinga, tem Atos Vulcão, tem do Itamaraty, tem dentro do Congresso, esses mais conhecidos. Mas lá também mostram esse QG do Exército, o do Instituto de Artes da UMP, o do Riacho Fundo, que são os que pouca gente faz esse vídeo com o artista. Eles são como os especiais, que a gente encontrou a rodar para o Brasília, vai encontrar vários. Cara, é muito legal. E é muito legal, assim, como a gente, esses artistas são tão presentes na nossa vida, que, por exemplo, o Sambódromo do Rio de Janeiro é um projeto do Niemeyer e que tem um painel de azulejo do Atos Vulcão, lá no Sambódromo. Então é muito legal, a gente que é daqui, de repente a gente está vistando o Rio de Janeiro, passa por Sambódromo, mas é quase que a gente se sente em casa. Caramba, isso aqui, que é uma obra de arte, para o Rio de Janeiro, todo mundo acha ali, do Falcagem, só que em Brasília tem a cada esquina. A cada esquina, mesmo que não tenha esquina, mas a cada quadra, você tem um Niemeyer e um Atos Vulcão juntos. E nos outros lugares é tratado como um grande monumento, porque é um grande monumento, mas para a gente aqui, é parte do meu dia a dia. No caminho para a escola, eu passo por três. Então a gente sabe que você já fez inúmeras parcerias e trabalhos, e um desses trabalhos foi aquele curta, o Zelador, que foi um especial de Natal. E como é que foi trabalhar no projeto, ser diretor desse projeto? Eu comecei a trabalhar com audiovisual, muito antes de eu ter minha produtora, muito antes de minha Brasília existir, muito antes de eu ser jornalista, eu comecei numa produtora de filmes, eu estudei na ULB Artes Cênicas, e comecei como ator, figurante, fazer cinema, fazer comercial, essas coisas. E numa das produtoras que eu gravo, ano ainda adolescente, como ator, eu gravei uma série como ator para um multishow. E eu lembro que a gente, eram os seis atores principais, e a gente fazia a cena, e depois voltava para o camarim. Só que ao invés de voltar para o camarim, eu sentava sempre do lado do diretor da série. Aquilo me encantava. Aí eu comecei a perguntar tudo. Ah, mas esse número aqui no monitor é o quê? Por que você mandou fazer esse movimento? E aí, como é que funciona? No final da série, o diretor falou, você não quer vir trabalhar aqui na produtora, não? E aí eu comecei lá, fazendo. Na produção, depois com a coordenação de produção, depois comecei a escrever roteiros, antes de ser jornalista, depois comecei a dirigir documentários e filmetes dentro dessa produtora. Ganhei dois prêmios de documentário, como diretor. E aí foi quando eu decidi estudar jornalismo. Falei, ah, eu acho que chegou a hora. Aí eu fui lá, fui na minha terceira faculdade, fui fazer jornalismo, e aí depois abri minha produtora. Então, essa parte de roteirização e produção, na verdade, e direção, foi o meu início, na verdade. Eu passei mais de dez anos na minha carreira sem aparecer na câmera. Eu estava sempre para o lado de cá. Eu nunca aparecia. Eu vim aparecer pela primeira vez no Minha Brasília, que eu vinha para, não, agora vai. E aí eu já tinha passado por emissoras de TV, em direção e tudo mais. Aí no Minha Brasília eu resolvi aparecer. Então, quando surgiu a ideia de fazer o curta, o zelador, é um ambiente familiar, né? Esse ambiente de roteiro e direção é um ambiente familiar. Mas foi muito legal, porque acabou que juntou várias possibilidades. Desde a possibilidade da direção, que normalmente os trabalhos da minha produtora de direção faziam para clientes, não para o meu próprio produto, que é o Minha Brasília, e então vídeos de outros clientes, curtas para outros clientes e tal. Falei, não, vou fazer um para mim, agora. E foi muito doido, porque a ideia surgiu, a ideia é um conto de Natal, a gente fez uma parceria junto com a Band, de um filme ser exibido na Band, em TV aberta, foi exibido nos dias 24, de dezembro à noite, então na noite de Natal mesmo, e no dia 25 de manhã, ou seja, na manhã de Natal, e cara, o Band conseguiu essa parceria com a gente, foi espetacular, só que a ideia do filme foi tipo o dia 12 de dezembro. Bateu. Aí você foi, vou fazer. E aí, isso de noite, de madrugada, e aí, cara, o dia inteiro ligando para os amigos, ligando para a Band, pô, vamos, topa fazer, apresentei projeto, bora, bora junto, não sei o quê, ah, eu preciso de atores. E aí, eu vou para trás, de atores, por mais que isso, eu preciso de equipe, né, porque hoje em dia, nas produtoras, cara, é raro você ter um produtor que tem uma equipe feliz, a gente contrata por um job, né, contrata por um filme que você vai fazer. E aí, pô, a equipe estava disponível para gravar numa madrugada na Praça dos Três Poderes, porque tinha que ser um lugar vazio, podia ter entendido, o filme, ele se passa na madrugada de Natal, né, no dia 24, dia 25, que é um lugar, que é um momento que, obviamente, qualquer lugar vai estar vazio, está todo mundo dentro de casa com as suas famílias, esse filme se passa, então precisava que a Praça dos Três Poderes estivesse completamente vazia. A gente marcou duas horas da manhã, sabe, para filmar, e maquiador, com um eletricista, com produção, com um assistente de direção, fotografia, os atores, cara, todo o figurinista, todo mundo lá. E deu certo, cara, é incrível como todo mundo comprou a ideia, o Pipo, um dos melhores do mundo, o Ricardo Pipo, era o ator principal do filme, e topou, o Death Brother, e tal. Eu fiquei realmente muito feliz, e que a gente, em menos de dez dias, conseguiu finalizar o filme, botar no ar. Eu compus as músicas do filme, porque eu estava também em busca de uma trilha, e que não encaixava, e falei, cara, não está o que está na minha cabeça. Eu tenho estúdio em casa, eu sentei lá no estúdio, compus toda a trilha, e as quatro músicas estúdio em trás. Então, é um filme, bem filme de autor, sabe, que o autor se mete em tudo, o roteiro, a direção, a trilha. Eu fiquei muito feliz, cara, com o resultado, assim, eu tive retornos realmente bonitos, assim, de gente me mandando áudios, mensagem direta no Instagram, por exemplo, quando eu estava chorando, sabe, nossa, é impressionante, fiquei realmente feliz, porque é um filme que tem muitas camadas, ele tem a história óbvia que está lido, JK e tal, mas ele fala fundo de quem teve, de repente, de quem está distante da família, de quem tem alguma questão com a data, então, é um filme realmente emocionante, e fala disso, de um cara amargurado que já foi feliz, e hoje, ele não tem mais contato com ninguém, nem com cachorro, e ele está lá, e tem uma parte que é uma lembrança dele, então, acho que foi, o resultado foi bem legal, bem emocionante. E, assim, um trabalho que, ele é fantástico, mas ele fica ainda mais impressionante, sabendo que foi feito em 10 dias, 10 dias do roteiro à finalização, ou seja, além de tudo isso, ainda foram 4 músicas e 10 dias. Foi, claro, 10 dias só para filmar, e consegui parceiros também, porque na trilha, eu executei a maioria dos instrumentos ali, mas tem, eu não toco flauta, e eu queria que tivesse uma flauta, porque o tema principal, que ele é dividido em dois, tem uma parte que é mais pomposa, e outra parte que é um chorinho, mas os dois compartilham o mesmo tema, a mesma frase, tema, que um é o início e o outro é o final do filme, e no final, eu queria que fosse um chorinho, um chorinho mesmo, e aí precisava de uma flauta, e aí convidei um colega, o Cérico Moraes, que é o flautista, o melhor flautista do Brasil, eu não amo exagero nisso, e ele topou, cara, bora gravar, bora, ele foi o estúdio, gravou a linha de flauta, depois, não só não, deu bem, que bom, deu bem. A gente tem uma grande finalidade, que é apresentar a cidade que nasceu de um sonho, então, para você, dentre esses episódios que apresentam essa cidade que nasceu de um sonho, qual que é o que você mais gostou de produzir, que você achou mais importante apresentar para o mundo? Isso, cara, isso é complicado, porque são seis temporadas no ar, do Entre Asas, então, dessas seis temporadas, cara, foram 60 vídeos, difícil pensar em um que eu acho que é o mais relevante, mas tem uns que a gente tem mais retorno, não vou dizer que foi o mais relevante para mim, porque todos eles, a gente aprende alguma coisa muito nova, que realmente eu não fazia ideia, isso é muito legal, quando você vai pensar, ah, não vou falar sobre o Museu Histórico e Geográfico do Brasil, que pouca gente conhece, fica ali no 904, no sul, cara, lá tem a lápide, a primeira lápide original de JK, antes dele ser conduzido para o memorial JK, quando ele estava enterrado no campo da esperança, a lápide está lá, então, lá tem as cadernetas do Luiz Cruz, da missão Cruz, do século XIX, que veio demarcar a área do DR, está tudo lá, fora o arquivo público, que a gente vai também, então, é muito legal, porque, quando eu vou, antes de escrever os roteiros, a gente faz uma pesquisa gigante, pesquisa arquitetônica, e aí tem especialista, uma arquiteta que trabalha comigo, que mostra o que eu tenho, pesquisa arquitetônica, pesquisa histórica, pesquisa vivencial, tá aqui, evento que já aconteceu aqui, como é que funciona, então, é uma pesquisa muito grande, por um episódio de cinco minutos, que, às vezes, quem está assistindo, acha que a gente está ali falando do que está na cabeça, a gente realmente faz muita pesquisa, então, em todos os episódios, eu aprendi alguma coisa, que eu realmente não fazia ideia, mas se fosse selecionar, eu selecionaria aqueles, que de alguma forma, eu vivenciei, eu tive uma experiência pessoal, não só relatei alguma coisa, por exemplo, nessa última, penúltima temporada, do Entre Asas, eu entrei na ponte, na segunda ponte, na ponte Costa e Silva, barra, Onestino, barra, monumental, barra, segunda ponte, eu entrei dentro dela, não por cima, nem por baixo, não dá para você entrar no corpo da ponte, andar lá, nunca tinha feito isso, ah, isso aqui é espetacular, a gente luta, teve uma, também, agora, na última temporada, em que a gente foi para o salto do Tiquiro, e eu desci lá, de rapel, mas, eu arreguei, mas, a ideia era essa, então, assim, toma ali trilha, no meio do mato, carregando tripé de câmera, mochila, sabe, fazendo trilhão mesmo, assim, isso é muito legal, é uma experiência muito boa, teve, alguns episódios, cara, no Banco Central, é muito legal, tinha muito tempo que eu não entrava no museu de valores do Banco Central, mas, também, hoje, pouca gente conhece, que tem a maior pedra de ouro no planeta, está lá, e pouca gente já foi, então, é muito legal você fazer esse tipo de série, porque, alguns lugares você revisita e aprende coisas novas, e outros lugares são completamente novos, teve um, na penúltima, que eu fui ali nas ruínas do LB, que eu ouvi falar, sim, foi, era para ser a escola superior de guerra, dos anos 70, foi abandonado, porque hoje você tem uma ruína, abandonada ali, do lado do Iat, e é um lugar perigosíssimo, cara, teve muita denúncia de usuário de crack, e tal, o DEM, que é meio abandonado, e eu falei, cara, eu não posso vir para cá sozinho, aí eu entrei em contato com os bombeiros, e falei com os bombeiros, alguém pode me acompanhar lá, porque se você está com o militar do lado, é assim, né, e aí a galera do bombeiro comprou o total, e daí, então vamos fazer o seguinte, vem tratar o quartel daqui, e a gente sai de lancha, e a gente foi de lancha, velho, pelo meio do lado, e filmando, e tudo bem lá, e para na beira do lado, e quase uma operação de guerra, legal isso, é legal ver também que as instituições, elas compram as ideias, elas compram as ideias para fazer dar certo, para fazer o negócio ficar muito legal, quando eu fiz o episódio sobre o arquivo público, cara, eu entrei em lugares completamente proibidos de visitação, assim, são documentos raríssimos, fragilíssimos, tipo, a planta original da coluna do Palácio da Alvorada, feita à mão, pelo próprio Niemeyer, com a caligrafia dele, cara, aquilo é uma raridade císsima, e não é impossível, você pode tocar, você pode olhar de longe e tal, mas cara, que legal, eles compravam o programa, a ideia do programa, e permitiram acesso a esses lugares que ninguém tem, e é esse o papel do jornalista, né, que o papel do jornalista é, nós jornalistas temos acesso a pessoas, lugares e situações que a população não tem acesso, então, já que eu tenho acesso a essa pessoa, eu quero saber o que ela tem para falar, porque muita gente também quer saber, já que eu tenho acesso a esse lugar, eu vou mostrar esse lugar, para quem não pode ter acesso a ele, ou eu tenho acesso a uma situação, sei lá, uma manifestação, uma guerra, alguma coisa que a maioria das pessoas não tem acesso a um miolo, o jornalista tem, e aí a gente consegue mostrar esse público, isso me deixa muito feliz, como brasileiro, porque eu nasci aqui, como candango, porque eu ajudo a construir essa cidade, como jornalista, por poder relatar, reportar, não é papel do repórter? Reportar isso a quem não pode estar. Muito bacana, essa coisa de entrar em lugares, que normalmente a gente não, ninguém consegue entrar, né? É que nem o do papel azulês do QG do Exército, que nem todo mundo consegue ver, mas é gigantesco e muito bonito. É muito importante também, é muito legal. É muito legal. E o Exército é o legal, que o mais me desfeliz é, que as instituições compram a ideia. E aí quando você manda um e-mail, ou eu vou contar por WhatsApp, telefone, não, conheço, bora, e o cara dá autorizações, você fala, cara, como é que eu consigo isso? Tipo, não tem autorização, não tive, legal. E assim, falando nesses vários projetos, tem um que se chama Brasília Secreta, que você também fez. Ele faz parte do Entre Asas. Do Entre Asas. É, foi uma temporada do Entre Asas, chamado Brasília Secreta. E como é que foi escolher os temas? Sim, sim, sim. Cara, essa temporada do Entre Asas, Brasília Secreta, ela foi em parceria com o Metrópolis, então a gente meio que debateu junto, né, eu do Minha Brasília, mas a equipe do Metrópolis, a gente debateu junto quais seriam os lugares. Alguns são óbvios, por exemplo, esse da Polinas da URB, era óbvio, assim, esse vai ter que entrar. Ou da ponte também, mas tiveram alguns outros que foram mais, mais... inesperados. É, não diria inesperado, mas difícil, talvez, eu não sei. Por exemplo, é... eu relutei em colocar a pedra fundamental nessa temporada. Não, a pedra fundamental não é secreta, todo mundo conhece, todo mundo sabe onde fica. E aí eu fui descobrindo que nem todo mundo conhece e nem todo mundo sabe onde fica, que pra mim parecia óbvio. Pra mim parecia muito óbvio que todo mundo soubesse que a pedra fundamental de Brasília tá lá, em Planaltina, no Morro do Centenário. E é a Centenária porque ela foi colocada lá em dia 7 de setembro, se não me engano, de 1922, quando a independência do Brasil fez 100 anos. Aí foi batizada o Morro do Centenário e a pedra fundamental de Brasília foi instalada em 1922. E ainda assim eu fiquei com a... Será que vale a pena? Até que eu descobri que embaixo da pedra fundamental, enterrado, alguns alunos de escola pública colocaram lá uma caixa do tempo, que é, eles pegaram em uma caixa vendada e colocaram cartas, objetos, coisas deles pra serem abertos daqui a 100 anos. e eu falei, ah, agora eu tenho... isso vai estar no barco. É, aí a gente foi lá e fez isso. e também isso é legal contar esse bastidor pra as pessoas entendam como é o processo da pauta. Quando a gente pensa numa pauta, é raro ser assim, ah, vamos fazer disso e todo mundo fala, pô, legal, agora. É raro. É muito raro. Normalmente, ah, isso aqui é uma ideia boa. Eu tenho que falar, não sei não. Será que é bom mesmo? Isso aqui já, como não já fez, isso aqui a gente não vai conseguir, isso aqui não tem imagem suficiente pra contar a história. Será? Ah, é como um debate gigantesco. Aí, claro, no final das contas tem alguém que decide, né? No caso desse tipo de programa é o diretor, no caso de uma redação de jornal é o editor que bate o martelo, mas tem todo esse processo de convencimento de um pro outro, da produção e tal. Por exemplo, no Minha Brasília, nas entrevistas do Carmo, quantas vezes já aconteceu? Eu sou geração 80, que é 44, então eu tinha jornalistas lá comigo, estagiários, que eram muito mais novos, aí eles sugeriam, ah, fulano vai estar em Brasília, acho que vale uma entrevista com eles. E esse fulano eu nunca tinha ouvido falar. Tipo, alguém que tem um apelo maior para gerações mais jovens, eu falei, cara, vale a pena, essa pessoa eu não conheço. Vale, vale muito a pena, eu desdoubido, vale, é muito legal e tal. Ah, tá bom, aí a gente mora que eu também tenho que confiar na minha equipe. Tá bom, no que vale, vale, ok. É claro que algumas vezes valeu muito e outras vezes foi fiasco, mas é o risco também, ok, é o risco. E é, para quem gosta dessa vida do jornalista, você falou que pensou já em ser jornalista, muito legal isso, do clima, da pauta, de decidir, porque um vai trazer uma informação com a outra, e você vai, a ideia inicial ela nunca vai, ou raramente vai, porque dali você inclui uma informação aqui, outra ali, uma visão de alguém, de outra pessoa, e a pauta inicial ela vira uma estrovenha, um frankstein, que é outra coisa, que é muito melhor, por acaso, é sempre muito melhor. então, no Brasília Secreta aconteceu muito isso, dessas, tinha as reuniões com o Inetrópolis para a gente decidir onde que a gente ia mostrar, e eu fiquei muito feliz com isso. Certo, aqui em Brasília, a gente é chamado de muitos jeitos, desde os do quadradinho, brasileiro, mas candango traz um significado especial, você já citou aqui na conversa, que candango tem algo, mas para você, o que é esse diferencial da palavra? O que vocês acham do termo candango? Candango, de verdade, não puxa no saco. Candango, para mim, é uma palavra que soa muito bem, candango. Você gosta? Sabe o que significa? Sabe o origem? Não sei exatamente. Meu pai até então falava comigo que candango era o pessoal que veio de fora de Brasília e que passou a morar aqui, mas é o máximo que eu sei. Por que era só essa galera? Não sei. E você? Eu também não sei por que que era só essa galera. Mas candango, eles vieram para cá por algum objetivo, por um objetivo mais nobre de juntar esse pessoal. Uma coisa muito massa de quando surgiu Brasília foi essa iniciativa do povo de várias regiões em criar essa cidade. Então, mesmo que eu não saiba exatamente o porquê, mas eu imagino que o candango seja aquele que veio para construir e também ficar em Brasília no sentido de nascer essa cidade. então senta que eu não tenho história. Muita gente não gosta do termo candango porque o termo candango originalmente dizem que ele significa imundo, sujo, então ele fala que não gosta de tudo. No entanto, candango é uma palavra de origem banta, banto, do povo banto, que é africano, que é uma das várias etnias que vieram escravizadas no Brasil por 300 anos. também é um outro erro, a gente acha que eram os pretos africanos. Cara, são iguais. Muitas etnias que vieram para cá, muitas, e uma delas foram os bantos. E o termo candango é candangos em banto, um W em algum lugar, como eu não sei exatamente onde, ele significa estrangeiro. Em banto, candango é estrangeiro, ou seja, aquele que vem de fora. Quando esses pretos escravizados vieram para o Brasil, eles passaram a utilizar candango para os capitães do mato. Para aquelas pessoas, quando eles fugiam, iam para os seus quilômetros, para os seus refúgios, quem ia atrás deles para recapturá-los, eles passaram a chamar essas pessoas de candangos. Porque era o de fora, era o não quis, eu não quero você aqui. Então era candango. E candango virou esse termo pejorativo, negativo, porque eram os pretos que chamavam aqueles escravizadores de candangos, porque eles eram de fora, estrangeiros. Quando o JK fez o convite para as pessoas virem a Brasília, para construir Brasília, incrivelmente elas vieram, lembra que a gente está falando dos anos 50, não tinha WhatsApp, não tinha TV no Brasil, era só rádio. E o JK estava lá no rádio. Fala, pessoal, todos os brasileiros, já é aqui, meio dotada, só tem cobra, jacuatirica e mosquito. vem para cá e veio. Cara, eles vieram, você é um doido. Vieram por nada, por meio do nada, onde não tinha nada. Só que aqui, não é que não tinha nada, tinham muitos quilombos aqui, nessa região do Goiás. Um dos mais famosos é o quilombo pesquita, que por acaso foram os pretos que o quilombo pesquita que construíram com as próprias mãos o catetino em 10 dias. e quando começou a chegar muita gente, a galera que já estava aqui, os quilombolas, começaram a chamar quem veio de Candango. Só que lembra, Candango tinha uma conotação bem ruinzinha, era o não quero você aqui, você é de fora, não quero você aqui. Começaram a chamar eles de Candango. JK, que era um gênio da política, ele percebeu que isso ia dar ruim. Se começarem a chamar quem é de fora de Candango e se separar deles, o pessoal pode ter um problema, eu preciso das duas mão de obra, eu preciso das duas paixões, eu preciso que quem veio para cá se apaixone e quem já estava aqui se apaixone igualmente. Como fazer? JK era um gênio e ele simplesmente, ele e JK, assumiu o termo Candango e passou a chamar todos de Candango, inclusive os quilombolas. Ele ressignifica do estrangeiro para aquele que veio construir o Brasil. Então, o quilombola passou a ser Candango, o nordestino passou a ser Candango, o goiânico é Candango, o gaúcho, os estrangeiros, todo mundo, o próprio JK se auto-intitulava Candango. Então, todos viraram Candango e foi uma jogada de marketing espetacular do JK porque ele ressignifica o termo. Tira do negativo, coloca no positivo e transforma o Candango em aquele que construiu o Brasil. E ele percebeu o rabo do suficiente para não ter uma comandação negativa demais. Exatamente, para ficar ruim mesmo. E aí, ora, Candango, não é quem construiu o Brasília? Quem disse que o Brasília está pronta? Não está pronta, ela está pronta fisicamente, os prédios já estão aí, as ruas estão aí, ok, mas só que é uma cidade que tem 60 anos, pouco mais de 60 anos, em 60 anos para uma sociedade, você não constrói, você não consegue construir as vivências, a culturalidade desse lugar. Se alguém chega assim, ah, o Rio Grande do Sul tem uma música própria? Tem, tem o ritmo de lá, o Nordeste, a Bahia tem o ritmo de lá, o Rio Grande do Norte tem o ritmo de lá, a Acre e Vindem. Qual é o ritmo do DF? Não tem ainda, é muito novo. Qual a comida típica do Espírito Santo? Tem, a muqueca, qual a comida típica de Roraima? Você vai ter a Saia Velha lá, você vai ter o Takacá em Belém, uma Niçoba no interior do Pará, o Churrasco e o Chimarrão, no Sul, Tererê, no Mato Grosso, esses lugares têm uma comida própria. Brasília não tem uma comida própria, ok, pizza de Sosa, mas, não é, não tem uma comida própria. Então, somos nós, é a nossa geração que está construindo essa Brasília social, essa Brasília cultural, essa Brasília vivencial, por ser uma cidade muito nova. Ora, eu estou construindo Brasília, não mais fisicamente, como os nossos avós e bisavós, os primeiros que andamos que vieram pegar um tijolo e fizeram a cidade subir, mas a cidade, ela não é os seus prédios, a cidade, ela é as pessoas. E aí, nós estamos construindo essa nova característica. Então, por isso que eu faço muita questão de ser cantando. Sou brasiliense porque nasci aqui e, ao longo desses mais de 40 anos, fui cada vez mais me tornando cantando, porque também ajuda a construir uma Brasília cultural, vivencial e social. Pois bem, a gente estava conversando, então, sobre a parceria entre Atos Bulcão e Niamaya, que representa muito bem a arquitetura de Brasília, que é belíssima, mas qual que é o seu monumento favorito da cidade? É difícil a pergunta, é difícil. Bem difícil, porque cada um deles meio que representa uma época e um sentimento diferente, assim, por questões óbvias, acho que a catedral é o... A gente se acostumou tanto com a catedral que a gente já não vê mais a catedral como uma coisa tão surpreendente, como uma coisa tão única, tão diferente. Qualquer pessoa normal que venha para o Brasil e fala, mas isso aqui é uma igreja? É assim? É uma igreja? Catedral, acho que a catedral é uma igreja, mas assim, por relações pessoais, eu acho que a torre de TV. Primeiro, porque a torre era o único monumento, assim, daqui da Brasília inaugurada, é o único que estava lá no plano original, no que venceu o concurso de 57. Só a torre de TV estava lá. A torre de TV não é do Neymar, é do Lúcio Costa. E ele, já no projeto original, ele desenhou a torre lá, porque a torre era essencial para o Brasil. Ou seja, eu acho que eu gosto tanto da torre porque todos os outros monumentos poderiam ser diferentes ou mesmo poderiam nem estar lá. O próprio Teatro Nacional foram 56 anos, Teatro, não, o Museu Nacional foram 56 anos que ele não estava lá, mesmo fazendo parte da leve inicial, mas demorou 50, mais de 50 anos para construir. E não fez tanta falta, agora faria muita. Mas a torre de TV está lá no memorial descritivo do projeto do Lúcio Costa, que a torre era essencial para Brasília porque ela é uma espécie de pin, uma espécie de alfinete que segura a cidade. Por isso que ele fez, ele mesmo fez questão de desenhar e de que ela estivesse já no plano original. Então, acho que por essa e outras tantas razões é o meu monumento preferido. Eu tenho ela tatuada na perna, por acaso. Bem grandão. Em 2015, você fez uma exposição por nome de hashtag Minha Brasília. São 55 fotos e 55 anos de Brasília. Isso. O que você não fala um pouco para a gente sobre como aconteceu esse evento? A gente tem essa foto aqui que ilustra bem como é que foi, como é que aconteceu. Explica para a gente como é que aconteceu esse evento. Eu não tinha nada na cabeça nessa época. Porque me deu na telha para que os quadros iam ficar expostos nesses tótens que reproduzem as nossas placas daqui do Danilo Barbosa. Isso deu um trabalho que você não faz ideia, cara. Hoje eu jamais repetiria dessa forma. Essa foi a primeira exposição. Eu já fiz quatro exposições de fotografia, quatro exposições exclusivas e participei de outras tantas. Essa foi a minha primeira. E exatamente por eu não saber se funcionar ou não eu fiz as fotos pequenininhas. Essas fotos têm 50 por 50. São quadradinhas. É uma época que, inclusive, o Instagram só permitia postar foto quadrada. E a brincadeira, como Minha Brasília foi criada para a rede social, eu quis colocar em quadros as fotos que eu já tinha postado no Instagram também. E essa foi a primeira. As outras já foram fotos de um metro, um metro e vinte. Fotão mesmo. E foi muito divertido porque eu não sabia se ia dar certo se as pessoas iam querer ver uma exposição com as minhas fotos. E, cara, para você ter ideia, na inauguração dessa exposição até o Henri Cristo foi. Tenho foto com ele, com Jesus. Está lá. Nem todo mundo conhece Henri Cristo. Henri Cristo é o cara que afirma ser a reencarnação de Jesus. Moro aqui em Brasília, moro no Gama, então é o mesmo personagem. se eu chamar ele aqui, se eu me dar ele, eu sei. Eu passo o contato depois. Então, teve uma saída maravilhosa e foi no local icônico. Foi na Torre de TV. Foi ali no mezanino da Torre de TV. Ficou por um mês lá esses quadros expostos e muita visitação. Tinha uma TV passando os programas. Realmente me surpreendeu. foi graças a essa que eu fiz as outras três exposições autorais, individuais e também acabou sendo convidado para muitas outras. E, bicho, não é fácil, sabia? Quando você pensa assim, ah, eu tenho um monte de foto legal. Escolhi 50. Por isso que eu não tinha nada na cabeça. 55 não é nada fácil. Nas outras, eu fui diminuindo, tanto que na última foram 18 fotos. Já foi bem melhor. Também eram fotos muito maiores, muito mais vistosas e tal. Mas foi meio loucura isso aí, porque eu fiz tudo, né? Fiz os totens, fiz tudo. E fiquei muito, muito, muito feliz porque é o início de uma nova aba, né? Uma nova pasta no seu trabalho. Até então eu nunca tinha feito exposição de foto e foi o início disso. Pensar que já tem quase 10 anos. Certo. Muita gente fala sobre as cerejeiras do Japão ou as florestas temperadas canadenses. Você quer falar dos IPs? É. Mas os IPs, todo brasiliense tem uma história com IP. Qual é a sua história com os nossos IPs? Fotografia. Eu gosto muito da ideia do ineditismo. Então tem muita gente que gosta de fotografia, entusiasta de fotografia e pensa, ah, que foto legal, quero fazer uma igual. Eu normalmente vejo que foto legal, como é que eu posso fazer a foto desse monumento, dessa árvore de um jeito inédito que nunca foi feito. Isso eu tenho uma grande preocupação para tudo na minha vida. Eu jamais tento reproduzir o que alguém fez porque essa é a ideia da pessoa. Não tem nada mais importante do que a ideia. A ideia é muito mais importante que a execução. Quem teve a ideia, ele é muito maior do que quem executou a ideia. Por mais que tenha executado muito bem. Então eu tenho essa preocupação. E os IPs, eu passei a ter uma relação muito íntima com os IPs porque a partir das floradas eu comecei a olhar para cada IP e falar eu preciso fazer uma foto deste IP, o que eu mais gostava, ou então do IP com o monumento, mas só que uma foto que nunca foi feita. Então, ah, IP rosa com a catedral, tem um monte. IP amarelo com a catedral, tem um monte. Eu sempre procuro fazer como é que eu consigo fazer uma foto que ninguém fez. Do mesmo IP com a mesma catedral no fundo. Então a minha relação com os IPs viraram essa. de pensar que o IP ele consegue ser uma moldura da cidade. Porque pela própria característica do IP, e digo mais, o IP é dificílimo de fotografar. Porque como ele é uma flor densa, por exemplo, esse rosa, ele é um buquezinho, redondo assim, ele é muito denso, ele é muito fechado. O que acontece em dias de sol? O sol que bate em cima não vaza embaixo do IP. Ou seja, a cor do IP embaixo é infinita, infinita às vezes muito mais escura do que a cor do IP e de cima do mesmo buquezinho. Olha aqui, no canto da foto dá para ver bem. Em cima está super colorido, embaixo é um nada. Porque ele é muito denso, não passa. Então é muito difícil de fotografar. E eu passei a ter esses cuidados, a pensar, essa aqui eu fiz num drone. E outra coisa também que eu percebi, tem ano que os IPs rosas bombam e os IPs amarelos saem fraquinhos. Porque eu não sei, eu acho que eles combinam. E por acaso, no ano seguinte, o IP rosa fica fraquinho e o amarelo fica super bonito. Então tem anos e anos. Nesse ano era um ano do IP rosa e eu consegui fazer essa foto que eu achei muito bonita. Que é uma moldura mesmo. Se você for ver, os IPs estão conversando muito bem com a catedral. Tem essa coisa fluida do movimento. eu gosto muito de misturar em Brasília a obra do homem, a catedral, com a obra de Deus. Os IPs, as flores. E o céu também. Que conversam muito bem. Isso aqui foi no pôr do sol. Dá para ver o amarelo do sol aqui. Que eu acho que conversam bem. Brasília talvez seja um dos poucos lugares do mundo. Você citou as cerejeiras do Japão, mas elas não são espalhadas na cidade como os IPs são. Pelo menos nas grandes cidades as cerejeiras elas têm seus lugares. Mas aqui em Brasília a gente consegue conversar bem com a obra do homem conversando com a obra de Deus. Eu acho que mais uma vez é um privilégio. E assim, você é jornalista, como você falou, uma das suas formações é de jornalista. E já entrevistou muitas pessoas no Minha Brasília. E tem muitas vezes que coisas dão errado. Até para a gente que é bem menor, as coisas dão errado, não podem acontecer. E a gente queria saber qual que é um... alguém que você sempre quis entrevistar no Minha Brasília, mas que não chegou a acontecer. Duas pessoas. Acho que o que ficou bem conhecido é o Paul McCartney. Eu sou completamente fã de Beatles. É a banda que eu mais gosto e que eu mais ouço desde que eu tenho 12 anos de idade. quando sai aquela lista do Spotify, né? Há 10 anos desde que eu tenho o Spotify e a minha lista sempre está lá. A banda que você mais ouviu esse ano? Beatles. Porque é assim desde os meus 12 anos de idade. Não tem um dia que eu fique sem ouvir pelo menos uma música dos Beatles. E o Paul, quando ele veio agora no ano passado, foi sair um monte de lugar e tal, o pessoal fez um buzz e tal, mas não foi quando eu cheguei mais perto. O que eu cheguei mais perto do Paul foi da outra vez que ele veio em 2014, 2013, 2014, acho que é 2014. Eu não me lembro. Não era nascido. 2014, quando ele veio e em 2014 a gente fez uma campanha também, igual a gente fez ano passado, ah, Paul não meia Brasília. Só que nessa campanha de 2014, o governador se envolveu e começou, o governador fez vídeo, o Carlinhos de Jesus fez vídeo, outros artistas de Gão fez vídeo, começaram a fazer vídeo, postaram nas suas próprias redes e marcando o Minha Brasília. Aí, Paul, vai lá no Minha Brasília, vai lá no Minha Brasília, é muito legal. Aí chegou um dia que a produção do Paul de São Paulo, do show, nos shows do Brasil, de São Paulo, me ligou. O número de São Paulo eu atendi, ah, será que é o Daniel Zucco do Minha Brasília, programa ser assim? A gente viu que você está com uma campanha para entrevistar o Paul. nós falamos com ele e ele topou. Cara, nessa hora faltou perna, faltou tudo. O quê? Eu tenho um baixo, que é uma réplica do baixo dele, e aí ela falou, é isso, ele topou, ele viu o programa, ele gostou da ideia, ele topou fazer. Então, a gente está só definindo data e horário certinho para ver quando ele chega. só que o Paul chegou em Brasília um dia antes do previsto e resolveu andar de bicicleta no parque da cidade sem segurança. Alguém reconheceu e tirou uma foto e postaram essa foto. Ah, o Paul já está em Brasília e estava andando de bicicleta no parque da cidade. Cara, a cidade virou um caos a partir desse momento, porque as pessoas com isso descobriram o hotel que ele estava hospedado. 3 mil pessoas na recepção do hotel, o Paul está saindo sem segurança, não sei o que, aí a produção me liga e falou, você viu o que aconteceu. Impossível. A partir de agora se tornou impossível fazer qualquer coisa com ele, infelizmente. Que pena. E a outra pessoa é o Zico. Um dia ainda pretendo entrevistar o Zico e levar a minha camiseta para ele autografar. Eu sempre falei, no dia que eu consigo entrevistar o Zico ou o Paul eu me aposento. Certo. Então, qual foi a pessoa que você mais gostou de entrevistar o Alex? comentou sobre... Em contrapartida, né? É, o Alex comentou sobre uma pessoa que você gostaria de entrevistar, mas uma pessoa que você conseguiu entrevistar e que foi de muito valor para você. Dedé Santana. Vocês sabem quem é Dedé Santana? E eles sempre foram divertidíssimos, assim, pensa. Eu não sei, quem que vocês consideram um grande humorista hoje? Eu não sei se o Whindersson ainda faz parte da vida. Eu também não faço ideia. O humorista para mim parou nos Trapalhões também aqui no Brasil. Sabe, sei lá, o Whindersson foi grande, né? Sim, sim. Uma geração, acho que uma geração anterior a vocês era o Whindersson. cara, o Whindersson não é nem 2% do que os Trapalhões foram. Assim, de público, de ser engraçado. Eu já entrevistei o Whindersson na minha Brasília. Gente boníssima. Mas, cara, os Trapalhões eram uma coisa inatingível. Lembra que é uma época em que não existia internet, as pessoas não tinham computador em casa, para você conversar com alguém à distância era só por telefone fixo e tudo estava focado na TV. Não tinha TV a cabo, ou seja, era só TV aberta, cinco canais, quatro canais em alguns lugares no Brasil. E estava tudo focado na TV. E aí os caras entravam toda semana, sete horas da noite, no domingo, no ar. E, bicho, parava o país. Literalmente parava o país. Aí todo ano tinha um filme e os caras eram uns caras, realmente assim. E eu lembro que o Dedé veio fazer um filme, veio filmar um filme do Santiago Delap, aqui, Santiago Delap, a gente trabalhou junto, jornalista também, meu amigo. Aí o Santiago mandou uma mensagem no WhatsApp. Pô, estou rodando aqui, está ligado? Ah, estou sabendo e tal. Ele falou, o Dedé chega, sei lá, amanhã. Falei, qual o Dedé? Ele falou, o Dedé Santana, chega amanhã, está afim de gravar com ele? Meu irmão, você enlouqueceu? Que pergunta, está afim? E aí a gente marcou, eu fui lá, peguei o Dedé no hotel e, cara, é um senhorzinho de 80 anos e que fez parte 100% da minha formação. Só em ver ele chegando, eu já estava emocionado. Ele entra no carro educadíssimo, gente boa, generoso, o que eu acho que é uma qualidade dos grandes artistas é ser generoso. Ele já sabe que ele tem o espaço dele, ele sabe do talento dele, ele não precisa ofuscar ninguém. Então, ele me permitiu fazer uma boa entrevista, sabe? Extremamente generoso. Tanto que no final dessa entrevista sou eu chorando, no ar. Eu realmente chorando, chorando de verdade mesmo, assim, não é aquele chorinho, não. Porque eu contei para ele uma história pessoal, minha, que envolve os trapalhões, de quando eu era criança. E aquilo, obviamente, me emocionou. E aí ele vem, me dá um abraço, me dá um beijinho na cabeça, assim, putz, foi espetacular aquilo. E o melhor de tudo, depois, uns seis meses depois, toca meu telefone, o número de São Paulo, eu atendo. Oi, Daniel, aqui é o Dedé, tudo bem? Eu falei, meu irmão, o Dedé, me ligou. E aí, eu falei, e aí, como é que você está? E ele falou, olha, estou indo para Brasília essa semana. Vamos jantar? Eu falei, cara, eu tinha que estar gravando essa ligação. Bora. Eu falei, mas é o seguinte, Dedé, eu só aceito o seu convite com uma condição, se você gravar de novo comigo. Ele, bora. Aí a gente fez uma outra entrevista tão emocionante quanto a primeira e não repetimos nenhum assunto. Foi uma entrevista que foi para um outro caminho, completamente diferente da primeira. Mas o cara é um gênio. É um gênio, assim, e um gênio da humildade, eu acho. porque para quem não conhece os Trapalhões, e talvez, eu acho que a grande maioria do público que vai assistir não conhece, tem lá seus 15, 14 anos, nunca ouviu falar. Primeiro que eles eram muito bons, muito engraçados. E quando você é moleque, beleza, é engraçado, mas depois você vai percebendo o porquê que eles eram engraçados. O Didi tinha um papel específico, o Dedé outro papel específico, o Mussum e o Zacarias, cada um tinha o seu latifúndio dentro dos Trapalhões. E o papel do Dedé, quando eu era moleque, eu sempre achei o Dedé o menos engraçado. Todo mundo falava, o Dedé é sem graça, sem graça. Depois você fica adulto, e ainda mais a gente que trabalha com roteiro, trabalha com a palavra, assistindo aqueles vídeos, eu falo, cara, o Dedé, ele pode não ser o cara do arremate da piada, porque ele não era, quem fazia a piada era o Didi e o Zacarias. O Mussum era uma espécie de, quase que um mestre de cerimônia, que lincava todo mundo ali. E o Dedé? O Dedé era a personagem essencial. Se o Dedé fosse o primeiro a morrer, os Trapalhões acabavam, na hora. Tanto que quando o Zacarias morreu, ainda sobreviveu um tempo. Quando o Mussum morreu, ainda sobreviveu um tempo. Mas se o Dedé morresse, por que o Dedé era tão essencial? Porque era o Dedé o garçom que entrega a piada para o outro fazer. Então a cena toda acontecia e na hora do arremate era o Dedé que estava com a palavra. Aí o Dedé ia lá, entregava a cara de mão beijada e o Didi chutava para o gol. O Dedé e o Didi foram os últimos, né? Eles ainda estão vivos, né? Estão vivos, ambos estão vivos. Renato Aragão e Manfred Santana estão vivos os dois. E vira e mexe fazer alguma coisa juntos. E foram os dois primeiros, porque antes dos Trapalhões de ser Trapalhões, eles eram, acho que participavam do domingo na tarde na TV Tupi e era só a dupla. E aí depois que os outros foram entrar. Eu realmente reconheço que não tem muita gente que conhece os Trapalhões. Eu, um tempo atrás, passava na TV Viva, eles repassaram, né? Alguns episódios. E assim, eu e meu pai, eu lembro que a gente ficava horas assistindo. Era coisa que a gente acabava o dia e a gente assistia. É bom demais os Trapalhões. Hoje pode ser considerado politicamente incorreto um pouco. Certamente. Mas, cara, ainda assim, ainda assim, é muito atual, sabe? É muito genuíno aquilo lá. E eles sabiam, que eu falo isso, cada um tinha a sua posição, eles sabiam disso. Aí quando eu falei que o Dedé é um gênio da humildade, ele sabia que ele ia ficar oculto do grande público, mas ele era essencial ali. Sabe o cara que dá o passe, o meio campo que dá o passe para o maluco fazer o gol? Cara, a jogada precisa dele, é essencial. Se ele não fizer o passe certo, na hora certa, para o cara certa, a posição certa, o gol não sai. Mas quem é que fica famoso? O cara que faz o gol. É o número 9, é o 10. Mesma coisa no vôlei. É o levantador, velho. O levantador é o último que você ouve falar. Os ponteiras, sai, todo mundo, ah, o cara tá aqui. Mas é o levantador, bicho, que põe a bola com manteiga e açúcar na mão do cara para fazer certinho. Era o Dedé. Perfeito. E assim, a gente sabe, a gente até comentou um pouco sobre essa foto, a gente sabe que o sangue candango, ele roda na sua família já tem um tempo, já, e que a sua conexão com Brasília vai para mais da profissão. E a gente queria saber assim, essa questão de Brasília na família, já virou membro da família? Brasília é parte da família, sem dúvida. Bem, a história da minha família com Brasília começou em 74, quando o meu avô, que era militar, veio transferido para Brasília em 74, meu pai militar também, e meu pai conseguiu uma transferência em 75 para cá, porque meu avô já morava aqui. Então, aí veio o meu avô e as filhas, na época que eram solteiras ainda, e meu pai já tinha se formado e estava servindo em Teresina, no Piauí. E aí, meu pai casa lá, meu pai cearense, minha mãe piauiense, e meu pai vinha transferido para Brasília em 75, quando tiveram os três filhos. Os três nascemos aqui, eu sou o mais novo, nasci em 1980. E depois, aí a gente rodou o Brasil inteiro por conta do meu pai ser militar, mas a gente sempre voltava para Brasília e ficava um período aqui, viajava, viajava, ficava um período aqui. E isso foi gerando essa paixão. Quando eu entrevistei o Dado Vila Lobos da Legião Urbana, ele falou uma coisa que é o seguinte, ele é filho de diplomata, ele falou assim, filho de diplomata não tem raiz, porque a gente a cada dois anos, a cada ano, está numa cidade, num país diferente, você não cria uma raiz, uma base, uma ideia de casa. E ele falou, Brasília é minha casa, porque foi o lugar que eu passei mais tempo e não só o lugar que eu passei mais tempo, como sempre que eu viajava para algum lugar e eu tinha que voltar para Brasília por causa do Itamaraty, no caso do pai dele, a gente voltava, ficava dois, três meses aqui antes de ir para um outro destino, Brasília virou o Porto Seguro. E para mim é a mesma coisa, não só por eu ter nascido aqui, mas como a gente morava em duas, três cidades e depois voltava para Brasília, ficava um tempinho aqui, depois ia para outras cidades, voltava aqui, Brasília virou meu Porto Seguro. Então, essa relação é desde a infância, mesmo não ficando passado a infância inteira aqui, mas é desde a infância. e eu acho que não só em mim, eu acho que na família toda, porque meus pais, o sonho do meu pai era um dia se aposentar e morar na praia. Ele até chegou a ter um apartamento em Fortaleza, ele é de Fortaleza, queria morar na praia, quando ele se aposentou, ele falou, bora para a praia, aí meus irmãos falaram, beijo, tchau, pode ir, a gente fica. Meu pai mora em Brasília até hoje, meu pai e minha mãe estão aqui, porque a gente ficou, eles ficaram também. Meu irmão mais velho, o João, tem a página dele de Histórias de Brasília, eu tenho minha Brasília, então acho que essa paixão por Brasília foi ficando, ela foi crescendo e foi ficando e cada vez tomando mais conta das nossas vidas. Você falou que em 1974 seu avô veio para cá, em 1974, foi quando meu pai nasceu. Sério? Nasceu em 1974. Que fofo. Eu posso ser seu pai quase. Pode. Bate e volta? Bate e volta. Certo. Vocês vão falar com a voz da Maria Gabriela? Eles não conhecem a Maria Gabriela, é isso, né? Eu já ouvi falar da Maria Gabriela, não cheguei a escutar a voz dela, mas já ouvi falar. Bate e volta, tem que fazer com a voz da Maria Gabriela, senão não funciona. Se bate e volta, ele funciona da seguinte forma, você já deve conhecer. A gente fala uma palavra, um termo, e aí você define rapidinho para a gente e a gente segue para o próximo termo e vai andando. O primeiro termo que eu quero saber é plano piloto. Casa. Regiões administrativas. Casa. Praça dos Três Poderes. Refúgio. Juscelino Kubitschek. Exemplo. Parque da cidade. E, para finalizar, uma pequena mensagem. Espera aí, o Parque da cidade está ansioso. Perdão, perdão. Parque da cidade. Parque da cidade. Eu estou... Alex, eu estou mais perto do microfone. Eu vou... De novo, a gente vai fazer o bate-bola direitinho. Ok? Foi mal, foi mal, foi mal. Parque da cidade. Privilégio. Para finalizar, uma pequena mensagem para todos os brasileiros nessa data tão especial. Qual é a câmera? Qual é a câmera? Produção! Qualquer uma das duas. Pode escolher. Isso aqui. Tem uma... uma música da Alcione que, na minha primeira faculdade, que é turismo, eu finalizei, eu abri a meu TCC, a minha monografia, com a frase dessa música. Foi a primeira frase do meu TCC e a última eu finalizei com a mesma frase. Coisa que eu gosto de fazer até hoje, brincar com as palavras dessa forma. Eu nem era jornalista na época. Enfim, a música dela é, e a frase é, o título da música, que é Não deixe o samba morrer. Essa música fala muito. Ela fala exatamente disso. Se... De um sambista que ficou velho e que fez tanto pelo samba e quando ele ficou velho ele morreu, ele estava lá prestes ao... no velório dele e as últimas palavras dele foram Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar, o morro foi feito de samba, de samba para a gente sambar. E essa música não fala só de samba. Ela fala de todos os sonhos que foram realizados, de tudo que é importante para alguém e que faz o bem para alguém. Então, Brasília é um sonho realizado, muito bem realizado, muito bem construído por todos esses caras geniais que viveram aqui, que fizeram isso acontecer. E Brasília, ela é uma cidade que antes de ser cidade, Brasília é uma ideia. Então, acho que Brasília, apesar da modernização ser necessária, a gente não pode jamais permitir que a ideia de Brasília morra. Essa ideia concebida por Lúcio Costa, Niemeyer, JK e Israel Pinheiro. Esses quatro caras geniais. Essa Brasília que eles entregaram, que é uma ideia de uma Brasília possível, acessível, bonita, artística, leve, funcional, sem muros, em que as pessoas convivem entre si. Essa ideia de Brasília não pode morrer nunca. Então, se for... Já que vocês pediram para deixar um recado, o meu recado é não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. Muito bonito. Antes de despedir de vez, a gente queria agradecer que a gente recebeu esse livrinho das Cenas Candangas, que no caso, essa aqui é a segunda edição. Segunda edição não, o segundo volume. Ah, o segundo volume, perdão. O segundo volume que tem várias histórias muito engraçadas com humor, que falam sobre Brasília e os costumes que a gente tem, as dificuldades que a gente passa de vez em quando. E a gente queria agradecer muito porque é um livro que a gente estava até rindo bastante dessas histórias. É muito bom. E parabéns também por essa obra. Obrigado. Eu comecei a fazer charge lá em 2018 e a galera começou a brincar. E aí? Faz uma camisa, faz uma caneca. Vou fazer um livro. Será que sai? O primeiro, o Cenas Candangas 1, cara, no dia de lançamento, eu vendi 800. No lançamento. O Cenas 1 já teve três edições, esse já é o Cenas 2 com o novo volume. E o que é legal, porque são livros 100% interativos. É um livro que tem texto, tem desenho, tem figura e tem vídeo. É um livro com vídeo, porque quase todas as páginas você tem QR codes que remetem aos vídeos que têm a ver com o tema que está sendo falado na página e esses vídeos estão lá no canal. Então você vê aí durante, na charge, você vai ver que no cantinho sempre vai ter um QR code. Nesse cantinho, nesse aqui não tem. Vira aí. Por isso que eu falei aqui, se você ler esse QR code, você vai lá, estou falando de balão, isso aqui, aí tem um textinho engraçado falando do balão, se você ler esse QR code, você vai cair num vídeo lá na página que tem a ver com esse tema daí. Então é um livro 100% interativo e o melhor, mas é desenho, então é para criança? Não. Leia e você vai saber que não é. Então muito obrigado, foi um prazer ter você aqui, conversa sensacional e obrigado por disponibilizar seu tempo também que semana de aniversário de Brasília deve ser muito corrido para você e essa homenagem foi muito bacana, muito bom ter você aqui. Obrigado. Eu que agradeço, me diverti, curti bastante, parabéns pelo trabalho, parabéns a toda a equipe, parabéns a professora Juliana, parabéns para todo mundo e continuem, continuem, a excelência vem com a repetição e com o esforço e o caminho já está muito bem trilhado, fiquei feliz com o apoio da escola, com a estrutura oferecida, isso é raro, aproveitem o privilégio e a oportunidade de terem esse acesso porque não é todo mundo que tem, então abraça e faz acontecer. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado.